Saudações cristãs a todos os irmãos do Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Nesta série estamos falando sobre a Bíblia e a ciência. As passagens onde a Bíblia toca no assunto sobre a natureza, ela está em consonância com a ciência moderna. Por mais que algumas pessoas dizem e afirmem que isso seja impossível, a grande verdade é que quando nós vemos, por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 12, por exemplo, veja bem, o Deus da Bíblia diz o seguinte, Isaías 40, 12, Ou seja, tomou a medida dos céus aos palmos. Então, quando esse Deus, que é o único Deus existente sobre o universo, ele diz que ele mediu os céus. Há muitos estudos que dizem que o tamanho do universo seria aproximadamente 93 anos-luz, mas são apenas informações teóricas. Nunca saberemos de fato qual o tamanho do universo. Mas, se esse Deus, que é o Deus que tem a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como inspirada por Deus, porque quando nós abrimos aqui, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia, ela alega ser inspirada por Deus. Logo, se o que observamos na natureza, a Bíblia entra em choque com essas informações, estaria autenticado que este livro é uma fraude. Mas, se as suas informações contidas concernente à genética, à biologia e tantas outras matérias científicas, e, se ela passa informações que são corretas, aí, de fato, você poderia observar que é um livro confiável. Então, quando nós observamos alguns textos das escrituras sagradas, eu sei que isso pode ser uma aberração para muitas mentes modernas ou pós-modernas, a dizer que um livro tão antigo, ele seria tão atual. Bem, quando você pega um livro que tem aproximadamente, um livro que é do terceiro milênio antes de Cristo, quando você lê aqui, por exemplo, Jó, capítulo 38, versículo 31, Olha só o que está escrito nas escrituras. Você pode amarrar as lindas pleiades ou você pode afrouxar as cordas do Órion. Então, veja, nós estamos falando de um livro do terceiro milênio antes de Cristo, que é o livro de Jó. Então, quando nós começamos a ver, por exemplo, este versículo, a gente percebe que aqui tem uma informação da astronomia moderna. Aliás, uma pergunta que poderia ser feita para um astrônomo. Olha, quando o Deus bíblico faz essa pergunta para Jó, foi para apresentar para Jó a sua pequenez. Ele era um simples ser humano, um simples ser humano, simples, formado do pó da terra, e talvez ele achasse que através da sua autojustiça ele fosse alguma coisa. Mas, o Deus da Bíblia e o Deus que também amava a Jó faz algumas perguntas a ele no final do livro de Jó. E dentre essas perguntas, nós temos aqui o verso 31. Olha, Jó, você pode amarrar as lindas plíades. Você consegue fazer isso daí? Ou seja, Deus está falando do universo. Ou seja, as plíades elas são aglomerado estelar aberto. Entendeu? Elas emitem luzes azuis em muitos casos. Então, Deus começa a perguntar para Jó. Jó, você pode amarrar as plíades? E por que que Deus fez essa pergunta para Jó? Bem, o livro de Jó ele relata uma história ocorrida no terceiro milênio antes de Cristo? E Deus pergunta para Jó se ele seria capaz de amarrar as plíades? Mas, o que que seria plíades? No, dentro da astronomia, o que que seria plíades? Bem, trata-se praticamente de uma constelação que a olho nu é possível enxergar de seis a nove estrelas. Já com o auxílio de um telescópio, certo? Desses modernos que existem hoje, você pode avistar um número de mil e duzentas estrelas. Bem, todas essas estrelas elas formam um conjunto unido pela força da gravidade e mantêm uma rota em comum através do universo. A maioria das oitenta e oito formações estelares classificadas pela astronomia moderna são conjuntos cujas estrelas individualmente na realidade não tem nenhuma relação entre uma e outra. Entendeu? Vistas praticamente do planeta Terra elas parecem ter alguma conexão. No espaço sideral, por exemplo, se você estivesse lá, essas estrelas de fato estão totalmente deslocadas umas das outras. Então, as pléiades que o Deus que criou o céu se a Terra pergunta para Jó ela praticamente se encontra em pouquíssimas exceções concernente às estrelas vagarem cada uma para uma direção. Essas estrelas, no caso as pléiades, elas estão praticamente diretamente amarradas através da força gravitacional. Para a maioria das constelações seria inadequado perguntar olha, você pode amarrar? Entendeu? No entanto, esta pergunta que Deus fez para Jó ela é feita a Jó acerca das pléiades e o Deus bíblico acerta em cheio porque as pléiades a sua realidade é bem diferente das outras constelações entendeu? Ela existe uma relação entre si é por isso que quando Deus diz na Bíblia olha, você pode amarrar as pléiades Deus está dizendo olha, eu posso mas e você pode amarrar as pléiades? Não é por isso que Deus perguntou para Jó concernente as pléiades bem sobre a constelação de de órion nós temos duas perguntas numa só você tem aqui em Jó 38 31 você pode amarrar as pléiades? Jó dá para você amarrar as pléiades? porque eu faço isso agora você pode afrouxar as cordas do órion ou seja uma distância de aproximadamente 400 anos luz está órion certo? e a constelação de órion ela fica nas proximidades das pléiades é composto praticamente a constelação de órion de 4 estrelas ok e 3 estrelas que estão mais próximas de si quando você olha para o céu você vê lá é comumente chamada as 3 marias mas na verdade existe essas 3 estrelas situadas bem próximas de si e ao centro do conjunto dá uma ideia de uma corda entendeu? então praticamente é impossível ao olho humano perceber o que os modernos instrumentos científicos conseguem detectar ou seja essas 3 estrelas centrais que são chamadas de 3 marias pelas pessoas comuns elas se movimentam em direções variadas elas se afastam entre si contrariamente ao que acontece com as estrelas das plêiades que andam juntas ok a pergunta de Deus para Jó aponta exatamente para o fato astronômico o criador desafiou Jó perguntando se este seria capaz de afrouxar as cordas do trio de estrelas do Órion da mesma maneira como Deus consegue fazê-lo então a pergunta essas duas perguntas que Deus faz em Jó 38 31 não é uma pergunta sem sentido é uma pergunta do ramo da astronomia que o próprio Deus que criou o universo as estrelas o planeta terra os planetas ele fez para Jó e está aqui registrado na Bíblia Sagrada no terceiro milênio antes de Cristo então quando observamos perguntas dentro da astronomia realmente a Bíblia está em consonância com as maiores descobertas de nosso tempo deixe seus comentários deixe seu like e vamos continuar esse grande estudo e essa grande aventura que é conhecer o que a Bíblia diz sobre a natureza sobre o universo e sobre o homem Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Deus abençoe